Três rodadas feitas, um ponto conquistado e nenhum gol marcado. Essa é a realidade do Colchester United na segunda divisão do rumo à Elite. Pessoal, hoje nós encerramos a janela de transferências. Temos pouco dinheiro e a decisão ficou difícil. Nós temos que renovar o contrato de vários jogadores. E jogadores importantes que faltam um ano para encerrar o seu contrato. Como, por exemplo, o nosso melhor jogador, Marcus Maddison. Nosso meio atacante e jogador mais valioso precisa renovar o seu contrato. Assim como o nosso camisa 90, Luke James também. E o nosso volante capitão, Lapsley. Todos eles com um final de contrato para um ano. Eu vou focar nessas renovações, nos mais importantes e na base. O Bennett, o goleirão que é frangueiro, que veio da base, ele está de saída. A expectativa é contratar o Bettinelli. Não sei se vai dar certo. Eu estou com receio de vender o Bennett e não conseguir o Bettinelli. Ficar só com um goleiro no time. Isso a gente vai resolver neste episódio. A primeira tentativa de contratação, ele não aceitou o salário. Ele quer luvas. A gente não quer pagar luvas para os jogadores. A gente vai perder muita grana. Vamos ver o que acontece depois da próxima partida. E também nas últimas horas das transferências. Vamos lá então para a primeira partida deste episódio. Quem sabe a primeira vitória? Eu torço que sim. Enquanto o Bristol City, fora de casa. Várias mudanças para este jogo. Muitos jogadores cansados. O Deleuze está no lado direito do meio campo. Slater está ali no lugar do nosso capitão Lapsley. Está o Eastman e o Kent na defesa. No ataque, Rhys Brown no lugar do Marcus Maddison. E Luke James lá na frente. Vamos caprichar nessas finalizações, hein? Bora lá. Olha aí, Bristol City está em nono lugar neste início de temporada. Cinco pontos conquistados. Uma vitória aqui faz a gente subir pra caramba. Mas né, é início de campeonato. É sempre assim, sempre confuso. Sempre difícil. A tática deles é igual a nossa. 4-4-2. Smith está no meio com o Jijun no ataque. Yang Vol, camisa 13. Rhys Brown vai ter a sua chance como segundo atacante ao lado de Luke James. Vamos ver se ele ajuda a equipe. Ele que está no começo ainda com o nosso time no entrosamento. É um pouquinho difícil. Luke James é que vai começar. Vamos lá. Começou o jogo. Vamos recuperar essa bola. Isso, Tomei. Muito bom. Chamando o apoio do Dickinson, nosso capitão, pra essa partida. Passou pro Luke James. Quem é que está aqui? Passe foi pro Slater. Tem um espacinho pro chute cruzado. Chutou mal. Pra fora. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Meio. Pro Lee. Olha o Odeluzi escapando lá. Passe pro Odeluzi. Capricha a cara no chute cruzado. O goleirão defende. Esse é o Odeluzi. Devolveu pro Lee. Passe no meio pro Slater. Girou em cima na marcação. Tem espaço Slater. Bate na zaga. Vamos time. Vamos pro ataque time. Luke James se aproxima, cara. Dominou bem. Esse é o Lee. Meio tá pra cá. Tem espaço pro chute colocado. Mais um escanteio. Bola indo pra área. Lá na cabeça do Luke James. Fielding sai. Segura firme. E aí acaba a primeira etapa. 0 a 0. Domine total nosso. De posse de bola. Mas não de criação de chances. Isso ainda tá complicado de fazer. Olha como já estão mais cansados os nossos jogadores. Especialmente o Lee e o Odeluzi. Mas a gente não pode trocar tanto. Porque tem que pensar nas próximas partidas. O calendário é pesado. Vocês conhecem. Como é que é? Agora é o Bristol. O time da casa que tá saindo. 45 minutos finais. Olha o perigo agora, hein? Olha o perigo agora. Concentração na marcação. Bola tá indo ali no primeiro pau. Olha o que. Boa ali. Vamos lá. Corre meio. Corre pro lado esquerdo. Esse é o Chris Brown. Tô esperando o meio correr. Isto. Belo apoio, rapaz. Concentra agora no passe, hein? Concentra agora no passe. Passei pro meio. Passei pro goleiro. Nossa marcação tá em cima. Retomamos. Agora sim. Chris Brown pro Luke James. É 3 contra 2. Vou ter que ir pelo meio. Chris Brown passou. O toque foi pra ele. Capricha. Chris Brown. Caiu na área. Nada. Nada. Cadê o árbitro de vídeo? Vamos lá. 85 no relógio. Passe pro Chris Brown. Domina, moleque. Domina, moleque. Odeluzi. Belo passe pro Lee. Tem espaço. Zagueiro no carrinho. Tira. E tá machucado o Lee. Ó a bola com o Slater. Olha aqui o Slater pro chute. Desviou. Na trave. Meu Deus que essa bola não entra. E o Lee tá machucado. Nosso menino da base contundido tá no chão. Vai ter que ser substituído. Apita o árbitro. 0x0 no placar. Poucas chances a gol. Poucos chutes. Um bom susto, Slater. Tivemos uma bola na trave. Ficou por isso. A gente não conseguiu ainda nossa primeira vitória. Temos uma oferta pelo atacante Guthrie. 850 mil. Interessante. Me deixa com muita vontade de vender. E o Peter Lee tá machucado por 3 meses. 3 meses fora. Vai perder o início aí do campeonato. Início da temporada. Mas nós temos bons meio campistas pra colocar no lugar dele também. A gente tá tranquilo no meio campo. Vamos lá. Eu quero renovar o contrato de alguns jogadores. Principalmente aqui do Marcos Maddison. Renovar aí por uns 3 anos. 4 se a gente conseguir. Ele que com certeza é crucial. Sem dúvida. O principal jogador do nosso coachster. Eu vou arriscar 4 anos de renovação do Maddison. De longa data. Vamos ver. O que você diz? Meu cliente se não está satisfeito. Ele quer 2 anos. Eu vou tentar renovar por 3. Vamos fazer essa contra oferta. Vai que consegue. Acho que 2 anos é muito pouco. Vamos lá. 3 anos. Marcos Maddison. Valeu, cara. É isso aí. Salário de 22,5. 10 mil a mais. Mais luvas. E também bônus. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Vamos exagerar. Vamos pra 25. E 500. O plano do coachster é de grandezas, cara. E você faz parte... Você é o centro desse clube. Não. Ele ainda assim quer 24. Mais luvas. Então o salário dele vai ter que ser bem mais alto. 26.500 então, Marcos. O que você me diz? Não. Ainda que é luvas. Então 27. Chegamos no acordo com 27. É isso mesmo? Vamos ver essa oferta. E assim não vamos resolver. Ai, ai, ai. Maddison insatisfeito com a nossa proposta de salário. Será que a gente vai perder o nosso principal jogador? Temos também o capitão Lapsley pra renovar o contrato. E acho que alguns desses aqui eu vou delegar. Até pra gente não gastar tanto assim. Depois eu faço. Principalmente aqui do Spence, que é o nosso lateral direito. O Eastman e o James também vão renovar. E o Slater que tem um salário mais alto. 6.000. Mas esses eu delego depois. Porque agora a gente vai investir na base. E vocês pediram pra gente criar a comissão de base na Itália. Procurar por um defensor lá. Pra quem sabe surgir um novo Nesta. Um novo Maldini. Pô, seria sensacional. Vamos criar essa rede de observação então. A princípio 3 meses na Itália. E depois 3 meses na África. Que também foi muito votado por vocês. E claro, nosso tipo aqui de pesquisa é forte fisicamente. Vocês indicaram isso também nos comentários. Eu tô ouvindo aí as dicas de vocês. Vamos avançar então o calendário. Vamos ver se a gente consegue primeiro ofertar pelo Bettinelli. Pra gente não perder tanto tempo. Vamos lá, propor compra. Propor a troca pelo Bennett. Tá aqui ó. Charlie Bennett, 900 mil. O que você acha? Eles querem, mas eles querem o lateral direito. Eu não queria vender o Vincent Young. Vamos ofertar. Só pra ver o que acontece. Até pra baixar a oferta, né? Pra baixar a diferença de valor. Pô, é o Vincent Young mais 1 milhão. Sem chance, cara. 1 milhão é muita coisa. 850. Ele quer 850 mais 10% de transferência caso eu vendo o Bettinelli no futuro. Eu não acredito que eu vá vender ele. Eu vou aceitar. Tá aí. Com isso a gente perde um lateral direito que é reserva. Mas em compensação ganhamos um goleiro. A gente fica livre pra vender o Bennett mais tranquilamente. Tá aí, Bettinelli quer ser importante? Sim, você vai ser importante. Vamos ver se ele joga tão bem ou até mesmo melhor do que o Walker. 4 anos. Vamos jogar lá em cima a duração de contrato. Aqui é 2 anos. Vamos tentar chegar no meio. 3 anos. Prefiro uma oferta mais longa. 3. Tá satisfeito com 3. É isso aí, Bettinelli. A gente tem um salário de 18 mil. Eu vou chegar aqui a 12. Só pra ver o que você fala. Ele quer 13 e meio, mais luvas e bônus. É aquele problema de luvas e bônus de novos, né? 16 mil de salário. Nossa, a nossa folha tá aumentando demais, cara. Mas a Championship, pô, precisa. E aí, 16 mil? E o cliente precisa de tempo. De novo. Vai dar um tempinho pra pensar. Certo. Vamos lá, então. Vamos lá pra próxima fase da Copa Carabal. Dia 28 contra Stoke City. Um jogo difícil aqui, hein? Seremos os visitantes. Vamos lá. Jogamos de verde mais uma vez. Luke James tá um pouco cansado. Eu vou descansar ele. Vou colocar o Guthrie lá na frente. Marcos Madison e Smodics aqui. E titulares. Mayor tá um pouco cansado. O Deluxe também. E o Lapsley, nosso capitão, tá aqui. Nossa zaga titular. E o resto do time tá de boa. Então vamos lá enfrentar o Stoke City concentrado pra avançar na Copa. Estádio licenciado do Stoke City recebendo a gente na segunda fase da Copa Carabal. Nada mais, nada menos do que o Shawcross. Baita capitão, hein? Stoke City vem perigoso. Ih, com 5, 2, 3. Tem que cuidar com os caras na ponta. Tá aí o Stoke pra dar saída. O árbitro tá vendo os últimos detalhes. Kevin Johnson pra apitar essa partida de Copa. Vamos lá, concentrado, hein? Começou o jogo. Trocando passes aqui, equipe do Stoke. Abriu lá na ponta. De novo, jogando pelas pontas e perigoso. Escapou do bote. Passou pra trás. O passe no meio pro Diouf. Sai, Walker. 1 a 0. Primeira chance. Primeiro gol. Ah, que perigo, cara. Que perigo. Saindo lá na segunda fase. Nossa, o corte que ele deu ali matou, hein? Passa no meio também. Walker saiu, mas sem chance. Vamos lá. Mais do que nunca a gente precisa do nosso camisa 10 e do camisa 11. Bola tá com ele. Caiu na área. Pênalti! Isso, Madison. A nossa chance de empate. Cartãozinho pra ele? Nada. Marcos Madison. Coloquei potência. Escolhi o lado. Defendeu. Mais um pênalti que eu perco. Chutei bem agora, pô. Sobra a nossa. Wright. O Marcos Madison. Tentei o cruzamento. Bate na zaga. Vamos, Guthrie. Briga com ela. Brigou. Tomou aqui com o Lapsley. Smodics pro Guthrie. Passou pro Wright. No apoio. O Haggard defendeu em dois tempos. Ixi. Ixi. Olha o Stokocit com o Diouf. Autor do gol. Brincou a jogada. Passou pra trás. Ninguém na marcação. Olha o chute na trave. Caramba. Que dificuldade. Acho que desviou ainda, hein? É o Walker, cara. Na ponta dos dedos. Tocou pra trás. Agora pro meio. Olha o espaço que ele tem, cara. Carrinho nele, Mitchell. Isso. Bola ainda sobra com eles. Olha como rebatem na gente, cara. Domina mal. Olha lá o passe. Walker. Spalma e evita o segundo gol. Apitou o árbitro. 1 a 0. Um Stokocit fortíssimo. Esses cinco zagueiros ali atrás, cara. Tá louco. Vamos continuar brigando. Madison, Smodics e Guthrie estão se movimentando bem. Só tá difícil de furar essa marcação. Vamos lá. A gente não pode cair na segunda fase. Começou. Madison. Mitchell tá ali correndo. Mas o Guthrie tem espaço pra cá. Chutou camisa 9. Hallguard. Manda pro escanteio. É isso aí. Pressão. Cobre esse escanteio bem, Smodics. Cobra lá. Muito alto. Sobra aqui com o Wright. Não tem muito espaço. Watmog. O zagueirão tá ali na área. Dickinson pro Wright. Nossa. Trocando passes aqui dentro. Olha lá o gol. Gol. Caramba. Como a gente fez isso? Guthrie. Empatamos o jogo. Sensacional, cara. Trocando passes curtos no meio de todo mundo. Guthrie chutou. Bateu embaixo do braço do goleiro. Tem que contar com a sorte às vezes. Abrindo espaço lá na ponta. Tô aqui pra trás. Tô dentro da área. Marcação tá em cima. Medo de cometer um pênalti aqui. Diofi com ela. Olha ali o passe, cara. O passe pra... Fora? Foi fora. Nossa. Jurei que era gol. Jurei que era gol. Lá vem eles pelo meio do campo. Passa aqui pro Diofi. Autor do primeiro gol, hein? Tô o Sark. Passa no meio pro Allen. Tabelou. Queria um espaço bonito. Esse é o Diofi com ela. Tá de frente pro gol. Camisa 10. Passou pro meio. Que pressão danada. Olha o chute. Gol. Do Stock City. Vamos lá. Colocar o Luke James. Quem sabe ele ajuda lá no ataque. Porque o Guthrie já tá mais cansado. Cara, é uma pressão forte demais. Aí a confirmação. Saindo o Guthrie. Tá entrando o Luke James na nossa equipe. O atacante aí. Descansado. Luke James aqui, ó. Mitchell tá abrindo lá. Na esquerda. Passe foi pra ele. Tem alguém na área. Girou bem. Cruzamento bonito. Shawcross. Nossa. Xerifão ali. Smodics. Sofreu a falta? Nada. Bola ainda com a gente. Marcos Madison. Sendo marcado pelo Shawcross. Vamos lá, Madison. Shawcross de novo. Massina. Tira. Apita o árbitro. Estamos fora da Copa. Caímos na segunda fase. Vice-campeões. Caindo pro time do Stock City. Na segunda rodada. Inconcentrado na FA Cup agora. Estamos indo pras últimas horas da janela de transferências. Bettinelli não aceita o contrato ainda. Eu espero contratar ele e vender o Bennett, poxa. Vamos tirar luvas aqui. Vamos colocar 16 ou 900, pô. E aceita de uma vez, caramba. Aí. 16 ou 900. Fechou. De primeira. Beleza. Bettinelli. Goleiro de Championship. Agora no Colchestão. E logo de cara o Bettinelli vai receber o número 12. Já que o número 1 é do Walker. Pra confirmar que o Bennett vai sair. Pior que a janela só vai fechar depois que a gente jogar essa partida. É isso mesmo? Vamos ver o calendário aqui. É o Crimspark Rangers. Depois acaba. É verdade. Temos que jogar com eles antes. Depois então a gente encerra a janela de transferências ainda nesse episódio. Antes, claro, vamos mostrar os dados do Bettinelli, que é recém-contratado pro Colchester United. Ele tá aqui, overall 69. Mesmo overall que o Bennett até. Ele tem 76 de impulsão. Na parte de goleiro, 73 de elasticidade. 72 de reflexos. Ele é inglês, 1,94. Bem alto. Nenhuma característica, nenhuma especialidade. Mas é goleiro já experiente na Championship com 27 anos. Pra esse jogo, ele já vai ser o titular no lugar do Walker. Pra ver como é que ele se sai no time. Vamos lá então? Crimspark Rangers pra quinta rodada do campeonato. Dois míseros pontos ainda. Vamos ter que mudar esse cenário, pô. Muitas modificações nesse time, porque a maioria tá cansado. Devido a última partida jogada aí na Copa. Se tá lá o Luke James, os modificações do Rhys Brown lá na frente. Ou o Deleuze no lado direito do meio campo. Bettinelli tá no gol pra sua estreia. Olha só os times que a gente enfrenta agora, hein. Tá aí, ó. Crimspark Rangers em vigésimo, poxa. Luton tá abaixo de nós em vigésimo terceiro. Temos o Preston, Nottingham Forest. Todos próximos. E são times grandes. Vamos lá, estamos sob pressão, hein. Quero terminar esse episódio positivo, poxa. Quero terminar esse episódio com uma vitória. Pra dar uma empolgação pro time. Pra dar uma motivação geral. A gente voltar a vencer no Rumelite. Time visitante é quem sai com a bola. Estamos todos postados pro início da primeira etapa. Vamos lá. Concentrado na marcação. Levantadinha. White é bem alto e atira de cabeça. Firma de novo. Passa em profundidade. Bettinelli agarra. Faz a sua primeira defesa no Rumelite. Vamos lá. Vamos pelo lado direito aqui do nosso ataque. Samismodics caído por aqui. Deixou o zagueiro no chão, Samismodics. Vamos lá, cara tentando na área. Olha ali o camisa 10. Golaço. Gol. Smodics. Voltando a brilhar no Rumelite. Deixou o cara no chão. Entrou na área. Bonito. Bonito. Isso é gol de camisa 10. Samismodics. Primeiro gol no campeonato. Quem sabe agora vai. Boa. O Deluxe se antecipou. Esse é o Rhys Brown. Tem o Smodics saindo por aqui de novo. Vamos lá, Smodics. Capricha. Agora vai, meus amigos. Agora vai. Gol. Smodics de novo. Ah, camisa 10. Saudade de você, cara. Olha aí. Rhys Brown no toque na medida. No contrapé do goleiro. 2x0. Aí apitou o juiz. 2x0 no intervalo. A tática está se provando muito boa. O time ali no ataque está triangulando muito bem. Criando espaços. O Smodics principalmente, cara. Está em todos os lados. O cara está aparecendo em todos os cantos. Mas está aí. Ele correu tanto que está bem cansado. Eu vou substituir ele durante a segunda etapa. Por enquanto, não. Vou colocar o Madison no lugar dele. Talvez. Pode ser. Como assim mesmo para o segundo tempo? Sai daí com o Luke James. Nossa. Vamos lá, galera. Segundo tempo começou. Furlong. Passa no meio. Está livre, hein? Petrasso. Devolveu para trás para o Furlong. Está tabelando com ele. Aí que é perigoso, hein? Os times da Championship são perigosos. Porque eles têm muita paciência para trocar o passe aqui no meio da área. Olha lá o chute. Desviou. Escanteio. A chance de tirar o Smodics. E eu não vou colocar o Madison. Eu vou colocar o Murray. Porque ele também atuou como meio atacante. Isso é excelente no nosso time. Tem jogadores que atuam em várias posições. Eu vou usufruir disso nessa temporada. Vamos lá, Murray. Domina esse meio campo aqui. Brown. Olha a marcação como está forte em cima. Tem que ser mais rápido para trocar passes. Petrasso. Para a lateral. Kent na marcação. Um passe lá para frente. Contra-ataque. Um passe e já estamos lá. Luke James protege. É o Murray ali. O passe para ele. Bate no James de novo. Sem sorte. Brown briga. Briga com falta. Vamos chutar essa bola. Que nada. Olha a confusão. Passe no meio. Boa. Falta. Agora foi. Olha aí a cobrança. Bateu em todo mundo. Bettinelli. Defendeu de novo. Sensacional, cara. Contratação de ouro, hein? Sobra com bitante. Estão tentando atacar ainda. São 90 minutos, mas estão indo para cima. Petrasso. Ixi, errei o bote. Olha lá o espaço. Bettinelli. E aí, apita. Primeira vitória do Cochestão na Championship. Três pontos conquistados. Sensacional essa vitória. Excelentes modics. De volta. O camisa 10 em forma. Nossa, vocês não sabem o alívio que isso dá para o time. O peso que sai das costas. A gente conseguiu a nossa primeira vitória. Antes de ver a tabela do campeonato. Vamos dar uma olhada aqui nas transferências. Ai, ai, ai. Faltam três horas. Duas. Ixi. Complicado. Complicado. Não vai dar para vender. Bennett vai ficar no clube. Por outro lado é bom. A gente pode evoluir mais ele e vender para uma grana maior. Uma hora restante. Vai fechar a janela de transferências. Acabou o prazo para compra e venda de jogadores. Certo, então vamos ver a tabela. Subimos para décimo oitavo lugar. Com cinco pontos conquistados. Saldo de gols de menos um. Na parte de baixo, o Queen's Park Rangers. O novo Lanterna. Luton Town. Nosso rival Home Elite. E o Brentford. O líder isolado é o Swansea com 13 pontos. O Norwich tem 10. E o Brighton também tem 10. O dobro de pontos que nós temos. Esse é o começo. E essa vitória vai dar um gás para a gente com certeza. E outra, né. Nós vencemos com a outra tática. E não com a 4-4-2. Então vamos ver se ela vai dar certo nessa temporada. Agora eu estou empolgado principalmente por causa do Smodics. O cara jogou bem demais. É isso aí. Então encerramos o episódio por aqui. É o final da janela de transferências. Agora é lutar. E com garra ir para cima. E conseguir os nossos resultados. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo vocês no próximo episódio do Home Elite. Valeu. Obrigado. Obrigado.